Every time that my mind slip, I just see my past life Having dreams in a dream, I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I cannot do what I've done Can we be strangers, I can't start fresh like a morning What's so... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha Eu sou a Carla E hoje nós estamos em... Vamos ver se agora ela lembra o nome Isnajar É uma cidade aqui em Córdoba também E... Pois é um lugar muito bonito, nós vamos mostrar a imagem pra vocês E é mais bonito do que o que a gente acabou de sair Sueros Sim, é diferente, né? Vem com a gente, quero ver geral Não, é diferente, é diferente O que você ia falar? Corta? Corta, corta produtor Mas aqui assim, tem um estanque, uma represa Um lago Que se nota que tá abaixo de água, mas ainda assim tem muita água E é bonito Vamos ver que tal, amanhã a gente vai conhecer... Hoje é sexta-feira Que horas são? Já são umas quatro e meia, cinco horas? E... Então hoje nós talvez não vamos andar, não sei, não vamos andar conhecer o Pueblo Mas amanhã sim, nós vamos sair e conhecer o Pueblo O Pueblo tá aqui atrás da gente E é isso aí, as meninas já tão brincando aqui no parquinho E a van tá estacionada lá em cima E aí, as meninas já tá aqui no parquinho Bom dia, bom dia. Já acordamos, já tomamos café da manhã. Estamos aqui na pracinha del pueblo de Iznájar. A Carla está lendo o livrinho dela. A Ana Clara está fazendo exercícios geriátricos. E a Lívia brincando. A Lívia brincando. E ontem a gente tomou um sustinho quando a gente estava vindo. Porque o GPS do carro, da van, indicou pra gente que entramos num pueblo pequeno, numa cidadezinha bem pequeninha, que só passava a van, um carro por vez. Super estreito, né? Eu fiquei com muito medo de não conseguir sair, porque não daria pra fazer a volta e pra sair teria que sair de ré. Sim, mas no fim a gente conseguiu sair normal. Essa é a vantagem de você fazer um motorhome com uma van pequena e não ter um motorhome grande, porque se entrássemos ali com um motorhome grande não sairíamos, né? Não. E o mais engraçado é que esse pueblo está a uns 13, 14 quilômetros daqui, chama Eligiral, e no GPS dizia que ali era essa área de estacionamento de autocaravanas que nós estamos aqui. Enfim. Mas serviu pelo menos pra gente ver que com a van dá pra entrar em qualquer cantinho, né? Sim. Pessoal, que legal agora que na Espanha, no Burger King, eles estão dando esse joguinho daqui, que é o No Poker. E ele é pequenininho para as viagens. Sim, a gente amou pra trazer na van, né? E a gente, estamos jogando aqui, acho que jogamos quatro ou cinco já com a Lívia, jogamos, eu joguei... Duas. Não, três mínimo e eu perdi todas. Coloca aí nos comentários se aí no Brasil também o que vem no menu infantil agora é esse aqui também. Pois nós acabamos de sair um pouco com a van, fomos a um posto de gasolina que está aqui, uns cinco minutos daqui, né, Ana Clara? Sim. Quatro. Quatro minutos daqui. E o pessoal foi muito gente boa, porque a gente tinha que esvaziar o... O porta-pote. Ali, ó. O porta-pote, que é o nosso sanitário. E perguntamos pro... Explicamos, né? Na maioria dos lugares eles deixam esvaziar normalmente. Você podia até descer e esvaziar sem perguntar, porque você vai esvaziar direto no vaso sanitário. Mas eu perguntei, né, e a pessoa super gente boa falou, ah, não, não pode esvaziar, tudo tranquilo. Esvaziamos isso, aí fomos onde lava a van também, e agora temos mais um dia aqui. Já lavamos a van e agora temos... Agora a cala... Lá uma limpinha e agora a hora de comer. O que você está fazendo aí? Um omelete. Presunto de queijo. Um omeletinho. E depois vai fazer o meu omelete de queijo. Uhum. E nós vamos depois conhecer o povo. Tá aí, comidinha feita pela Carla. Ó, que chique. Saladinha. Um omelete. E um omelete. Coisinha rápida. E a delícia é essa, né? A experiência de... Amamos a experiência de viajar assim. Uhum. A liberdade que te dá de separar onde você quiser, desfrutar de coisas que... Provavelmente, sei lá, alguma cidadezinha, se é pra ficar em hotel, talvez você nem pensa em ir visitar a cidade. Por ter que fazer reserva de hotel. Imaginaria, né? Ah, não. Não vale a pena ir aqui, né? Ou vir aqui. Amamos isso. Ah, eu amei. E olha só que belezinha. As ruazinhas aqui, desses pueblos, que são encrustados aí na pedra, né? Na rocha, nas montanhas. Normalmente são super bonitas assim, né? E tem essas árvores aqui, ó. As flores, os laranjeiros. É super amados. Super legal, hein? Isto é Isnájar, Córdoba. E olha só que belezinha. A gente subiu toda... Uma subida aqui bem íngreme. E chegamos aqui nessa... Não sei se é uma pracinha. Não é uma praça isso. Ou seja, que eles não fizeram nenhum teste nessa meio que pontinha pra ver se a água é potável. É, que é que a água não tá controlada sanitariamente. Ou seja, não é que não seja potável. E tampouco que seja. Porque não fizeram teste. E aqui tem as vistas. Parte do pueblo ali. E, como sempre... E parte de olímpicos. Exatamente. E olha só que interessante, né? Muitas vezes, pueblos ou cidadezinhas pequenas assim, acabam acompanhando a modernidade e fazendo iniciativas bem interessantes. Em alguns pontos turísticos aqui, eles colocam códigos QR, que você pode capturar com o celular. E te leva diretamente à página oficial do ajuntamento, da prefeitura, onde tem informação turística sobre esses pontos. Show de bola, né? Olha só. Subidinha tão íngreme que cada um encontra a sua forma de ir. Ana Clara vai de costa. Eu tô indo aqui de boinha. A Carla de costa. E ali vai que nem uma gatinha. Cuidado, hein, menina? E segundo o censo de 2018, Iznájar, que é esse pueblecito que está aqui em Córdoba, tinha 4.300, um pouquinho mais de 4.300 habitantes em 2018. Então é um pueblo pequeno, mas ainda assim maior do que o pueblo que a gente mora, que tem cerca de 2.700, né, em pueblete? Claro, a gente... Agora a gente está aqui na Plata Nueva e venham comigo aqui ver as vistas que bonitas, são super bonitas. E a gente está encantado com o cuidado que esses pueblos pequenos aqui de Córdoba têm, com os pequenos espaços, né? Umas pracinhas assim tão bonitas, aconchegantes, com sombra. Ali atrás é o museu, Museu de la Judea, mas está fechado porque hoje é feriado. E além das vistas do pueblo daqui, dá pra ver lá embaixo onde estava, onde nós estacionamos. Olha só, e no ano de 1010, Abus ben Maksan estabeleceu aqui, nesse pueblo de Iznájar, nessa fortaleza que a gente vai mostrar aí pra vocês, a capital do reino Taifa. E no ano 1205 foi transferido, essa capital desse reino árabe, para a cidade de Granada. Bom, agora a gente vai entrar num pátio muito florido, e o nome dele é Pátio de las Comedias. E no ano 1205 foi transferido, e o nome dele é Pátio de las Comedias. E olha só, pessoal, o que a gente estava falando aqui, que show de bola a iniciativa do ajuntamento. Capturei o código QR aqui, te leva pra isso. E olha que legal, hein? Vou dar play. Pátio de las Comedias. Nos encontramos em lo que, na época medieval, foi el Zoco. A partir de 1531, se convirtió en lo que hoy conocemos como Pátio de las Comedias. Nombre que le viene de las representaciones teatrales que aquí se hacían durante el siglo XVI. Bom, o áudio tem 50 segundos, mas show de bola a iniciativa, não, carinho? Aham, com certeza. Muito bem. Peraí, olha só que interessante. Capturando o código QR, a informação aqui nos dá uma informação super interessante, que é... Esse aqui é um dos afluentes que enche o embalse ali, e quando não está na máxima capacidade de água, que é o caso agora, dá pra ver essa ponte que está aqui embaixo, dá pra ver uma chaminé de uma fábrica antiga, e a estrada antiga, que quando está em máxima capacidade, o reservatório de água fica coberto pela água. E agora estamos aqui no topo, o Castillo de Isnájar, que foi fortaleza muçulmana, como a gente comentou agora há pouco pra vocês. Só que hoje é feriado, está tudo fechado, mas está aqui atrás o Castillo, tem a entrada ali, pra você poder conhecer, e tem a biblioteca aqui, que a Ana Clara falou que é uma das maiores aqui da região também, né? Nossa. Bom pessoal, acabamos de chegar aqui na Pláia de Valdearenas, é uma praia de água doce, e as meninas queriam entrar, mas ninguém trouxe nada. Não trouxemos nada, não trouxemos nada, porque não sabíamos, a Clara queria entrar. A Clara queria entrar. E olha só, dá pra perceber que está baixo o nível, porque normalmente chega por aqui mais ou menos o nível de água, dá pra você ver pelo extremo oposto ali do outro lado. E acabou de morrer a câmera da bateria, ou melhor, a bateria da câmera. What? E é que a gente não pôs ponto de carga 220 volts na Havan, dá pra você carregar ela na tomada, carregar a Havan, a bateria da Havan, mas não tem tomadas 220, precisa carregar dispositivos eletrônicos. Lívia, cuidado aí. Então, morreu a bateria depois de uma semana. Mas tá bom. Tá ótimo. Sim, amanhã nós já vamos embora, né? Sim. E aqui estamos no embalse, na represa da Playa de Valdearenas. E eu peguei uma pedra lisa, bonita. Não dá, não! Você é tonta! Essas duas vêm brigando, meu Deus do céu. Estamos aqui fazendo altos planos já. A Clarinha queria que a gente voltasse pra Córdoba, pra provar o quê? Rabo de Toro. Pra provar Rabo de Toro. Já existiu faz quatro dias pra comer Rabo de Toro. Sim, é que Rabo de Toro é um prato típico aqui de Córdoba e eu não provei. Mas não se preocupe, amanhã a gente vai. Oi? É fácil, é só encontrar um toro, cortar o rabo, temperar e ir pra cozinhar. Ah, não dá. Ou não matar os toros. É, eu quero ver se você conseguir arrancar o rabo dele sem ele... Simples, não matar ele. Dá uma patada. Sempre, mamãe. A Clara tá aprendendo a fazer barulho de peido. Missão completa. Missão completa. Então amanhã a gente vai acordar de manhãzinha, vamos tomar um café da manhã aqui mesmo. Saímos sentido Córdoba, esvaziamos a caixa de baixo, porque é a caixa de água suja, né? Que não inclui nada de caquita, porque ali só vai água do banho e da pia. Então a gente já esvazia, porque isso não pode esvaziar em qualquer lugar. Então nós amanhã já não vamos encher ela mais, porque não vamos usar mais. E voltamos pra Córdoba. Almoçamos no Burger King. As meninas querem comer hambúrguer. Batata com cheddar e bacon, milkshake. E depois a gente vai compartilhar um prato de rabo de toro. Olha só, gente, pra vocês verem, né? Aqui o costume das pessoas costumam ser um pouquinho mais civilizadas que no Brasil, mas gente ignorante, gente estúpida, gente idiota, infelizmente tem no mundo inteiro. Tá aí, ó. Lugar natural e a pessoa vem. Não, não faz isso, claro. Senão capaz que achem que foi a gente ainda. E largam as coisas por aí. Eu só não pego porque não tem nada de lixo ali onde colocar, senão a gente pegava e levava. Mas quem traz tem que levar seu próprio lixo embora, né? Com certeza. Bom dia, pessoal. Já estamos outra vez em Córdoba. Bom dia, não. Boa tarde. Não, bom dia. Bom dia ainda. Saímos hoje de manhã lá de Isnajar. Ah, aprendeu. Isnajar não, Isnajar. Não é. É Isnajar. Fiquei dois dias lá, tinha que aprender, né? Tá bom, tá bom. Então, agora nós vamos no centro comercial, no shopping aqui de Córdoba, porque a Carla quer dar uma olhadinha na primária. É isso aí. Bom, acabamos de comprar algumas coisas... Que cara é essa, carinha? Acabamos de comprar algumas coisinhas na Primark. Ó, descemos falando que não ia comprar nada, só ver, só olhar. Ah, mas uma sacolinha só. Sim, 27 euros, mas olha só, três camisetas pra mim, uma bolsa pra Carla. Uma mochila pra mim, camiseta pra Lívia e meias pra Clara. Sim. Acabamos de parar aqui num restaurante pra provar Rabo de Toro. Você tem que enfim achar um restaurante que o Marcos possa provar? Sim, porque, claro, vim pra Córdoba. Sim, aí pegamos aí um pintito, um... como chama? Espetinho. Espetinho de frango, batata frita, Rabo de Toro e aquela pechuga de polla. Mas... como a gente tá com um buraco de traí... Sim, sim. Acabou de chegar aqui o Rabo de Toro. Pessoal... Vamos provar. A Lívia achou que vinha até com pelo. A Lívia achou que vinha com pelo, com o rabo inteiro, com pelo e tudo. O que eu falo com a menina dessa? Eu já vou querer dar pequenininho, mas não é gordo. Viu? Tá cheirando gostoso? Vamos ver se é bom. Olha só. E é tão macio que desfaz. Muito bom. Rabo de Toro cordobês. E isso é o que sobrou do Rabo de Toro. Delícia. A Carla não gostou muito, né? Não, eu gostei, mas pra mim tem gosto de carne de panela. Não entende a diferença. Eu não gosto de carne que tenha muita fibra e veia, sabe assim, que dá pra ouvir a... Mas é tudo macio, tão molinho. É macio, mas eu gosto. Que dá má impressão, né? É. O meu peito de frango ainda tá bom. Olha. Ai, que delícia. Bom, pessoal, esse foi o último vídeo da nossa primeira viagem. De férias. Esperamos que vocês tenham gostado. Yes. E dá um like, compartilha. E é isso aí, né? A dona Lívia vai ali atrás agora, ali. Como sempre. Com um pouco de... Eu tava apontando na tela aqui, achando que a turma vai ver ali pra ela descansar se precisar. E aqui vamos a Carla, eu e a Clarinha. Mas agora você volta o quê? Uma hora e meia pra voltar pra casa? Uma hora e meia. É. Então é isso aí, gente. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.